A novela que envolve a prisão de Deolane Bezerra teve um daqueles capítulos de reviravolta hoje. Ela vai ser liberada da prisão. Mas como todo bom folhetim, a história continua dramática porque a mãe da advogada, Solange Bezerra, vai seguir atrás das grades. E os detalhes da trama? A Fábio Oliveira tem. Segundo a colunista, Deolane vai sim ser liberada, mas a decisão ainda precisa ser assinada por um juiz. A advogada conseguiu o benefício por ter uma filha menor de 12 anos. Assim, a prisão preventiva foi convertida em domiciliar. Como a mãe dela não se encaixa nessa possibilidade, vai continuar presa. A expectativa é de que Deolane seja solta ainda hoje. Ou seja, ainda vamos ter mais história novelesca dessa família para acompanhar.